É, e olha, maio foi um mês de recuperação quando o assunto é geração de emprego. Dados do Caged mostram um saldo positivo de contratações em todo o país. E em Rio Preto, novos empreendimentos são os responsáveis por esse aumento. Jéssica ficou seis meses desempregada e agora conseguiu uma vaga de recepcionista neste salão de beleza em Rio Preto. Foi difícil, foi seis meses batalhando, tentando. E eu tenho uma filha de dois anos e meio, então não é fácil. E graças a Deus eu consegui essa vaga. Ela faz parte das centenas de pessoas que conseguiram um emprego esse ano. Em maio, o mercado brasileiro abriu 34.253 novos postos de trabalho, segundo dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Esse foi o segundo mês consecutivo e a terceira vez no ano que o país registra mais vagas abertas do que fechadas. No acumulado do ano, o Caged contabiliza 48.543 postos de trabalho a mais. O mesmo levantamento mostrou que em maio, Rio Preto também contratou mais do que demitiu. Foram 868 novos postos de trabalho, números que vêm aumentando desde o começo do ano. Segundo o Caged, de janeiro até agora, já são quase 2 mil novos empregos na cidade. Este economista acredita que a geração de empregos no Brasil em maio se deve principalmente à liberação dos saldos inativos do FGTS que aqueceu o varejo. Ele acredita que Rio Preto, por ser uma cidade de serviços e varejo, deve ter a economia retomada com mais facilidade. É uma cidade grande, é uma cidade boa para morar. E tem também uma veia empreendedora muito interessante. Essa veia empreendedora com certeza vai estimular Rio Preto a sair um pouquinho mais rápido da crise. Então a gente acredita que já agora no segundo semestre a cidade já comece a descolar um pouquinho e comece a crescer. E a instalação de novos empreendimentos em Rio Preto deve gerar mais emprego na cidade. Eles serão construídos em um shopping e devem movimentar ainda mais a economia. No momento de crise você tem que cortar o S. Crie e acredite, porque é hora de você preparar o teu equipamento para na hora da largada, quando melhorar a situação, você ter condição de largar em primeiro. Só um desses empreendimentos, uma loja que vende no atacado e no varejo, com 30 unidades no estado de São Paulo, vai gerar mais de 200 empregos diretos e outros 600 indiretos. Ainda mais num momento em que nós estamos precisando de empregos, precisando gerar a economia, a gente entende que é importante para o município, sim.